Por volta das 16 horas de quinta-feira, o corpo de bombeiros de Umarama foi acionado para socorrer um homem de 75 anos que caiu do telhado de um barracão localizado na Avenida Mandaguari. A vítima, que é proprietária do local, estava consertando um exaustor e a telha quebrou. Antes de atingir o chão, o homem bateu em uma mesa. Ele foi levado para o hospital consciente. O senhor, segundo o informe de proprietário da empresa, caiu da altura de 7 metros de altura de um barracão do mesmo. Caiu em cima de uma mesa e, posteriormente, no chão, sofrendo vários ferimentos. Contusão em região das costas, onde ele bateu o primeiro impacto, as escoriações, e está com perca motora dos membros inferiores, ou seja, pode ter uma lesão mais séria, pode sofrer ele também uma posterior hemorragia, a gente não sabe, é só uma tomografia. Mas, a princípio, a gente considera grave. Colaboradores da empresa da vítima que presenciaram a queda ficaram junto com o idoso e temendo algo pior. Não deixaram, então, ele se movimentar. Ali o procedimento, quando nós chegamos ao local, ela estava na mesma posição em que caiu, né? É o certo, né? Daí a gente sabe, tem como ver, mais ou menos, como foi o mecanismo do trauma, né? E, posteriormente, fazer a melhor mobilização possível. O trabalhador estava sem equipamento de segurança. Ele deveria ter um cabo de segurança, uma cadeirinha de segurança, ou uma pessoa especializada na área, né? Então, a recomendação é que não suba aí acima de qualquer objeto ou qualquer plano elevado a qualquer altura aí sem a segurança, tá? Isso aí pode levar aí a ferimentos aí muito graves, né?